Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou Thiago De Polo e estou recebendo mensagens de pessoas que compraram uma maquininha minizinha usada e não transferiram, compraram de alguém e essa pessoa não transferiu a maquininha dela para a conta do comprador quando você compra uma maquininha, se ela for usada no caso dessa aqui, a minha se eu vender ela para alguém se ela usar a minha maquininha, o dinheiro vai cair na minha conta só não vai cair se eu pegar e transferir da minha conta para a conta da pessoa a maquininha como faz isso? tem um link aí na descrição que eu vou estar explicando como fazer para transferir a sua minizinha de uma conta para outra algumas pessoas estão tentando transferir e não está dando certo não todas, algumas então nesse caso, se você tentou transferir e não deu certo é bom você ligar lá na PagSeguro, deixar o nome da descrição aqui também para ver o porquê que não está dando certo se você for comprar uma maquininha de uma pessoa se ela for usada, compre de alguém que você conheça que sabe onde a pessoa mora e que essa pessoa possa transferir ela para você você tem que ter contato com essa pessoa faça um teste, vê se o dinheiro está caindo na sua conta bota lá, R$1 faz o teste direitinho, vê se cai na sua conta da PagSeguro antes de você comprar a maquininha e usar tem muita gente fazendo esse tipo de golpe aí com as pessoas então é isso aí pessoal, só um recado vou deixar aí o link na descrição de como transferir a minizinha o número de telefone caso você precise ligar lá qualquer dúvida deixe nos comentários valeu e até a próxima